Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prova Concurso. Aqui estou o professor Brian, mais uma vez, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho e a Prova Concurso até você. Chamos para mais uma edição deste humilde programa de raciocínio lógico. E se você tem alguma dúvida sobre matemática, matemática financeira, estatística ou raciocínio lógico, por favor, deixe aí nos comentários. Vai ser uma alegria, uma satisfação poder tirar a sua dúvida e chegar no meu trabalho até você. Legal? Aproveita também e considera se inscrever no canal. Toda semana temos um programa diferente, um conteúdo diferente. E hoje nós vamos trazer um pedido de um inscrito do nosso canal que chegou para nós pelas nossas redes sociais. Isso mesmo, segue lá a gente nas nossas redes sociais, porque também coletamos de lá o assunto dos nossos programas. Legal? Bom, a gente tem trazido aqui, diariamente ou semanalmente, a gente tem produzido conteúdo justamente voltado para os principais concursos, provas e exames do país inteiro, tá? E a galera percebeu, e é muito fato isso, de que por mais que o edital seja muito extenso no concurso público, não vai cair uma questão de cada item. Não tem como. Porque às vezes você tem o edital lá com 20, 30 itens e a prova tem 10 questões. Então não vai cair um item de cada ponto do edital. Diz assim, mas Brian, como que a banca faz para otimizar isso? Bom, uma ideia muito utilizada já há bastante tempo é unificar os conteúdos. Ou seja, trazer numa questão mais de um conteúdo naquela mesma questão. E cabe ao candidato lá na hora da prova descobrir e fazer as analogias, fazer exatamente os caminhos para chegar a essa resposta. Não, de hoje, eu peguei dois conteúdos que a gente já tem debatido aqui no programa faz tempo, mas eu quero mostrar eles unificados em questões, que é probabilidade e porcentagem. São dois assuntos diferentes, que você olha e são diferentes, mas na prática você vai perceber que eles têm muita, muita coisa em comum mesmo, legal? Vem comigo então que eu vou te mostrar. Olha só, preparei um material para a gente conversar e já vai aparecer aí na tela para você. Veja, quando o assunto é probabilidade, É justamente entender que nós estamos falando da chance de um evento acontecer ou de um evento não acontecer, perfeito? E quando se fala em probabilidade, lembre-se que toda probabilidade é uma fração. É o número de eventos ou de casos que você diz favoráveis, dividido por um espaço amostral. O que é o espaço amostral? Vamos lá, lembrar que o espaço amostral é justamente um universo, é o total de possibilidades. E o caso favorável é aquilo que você acredita, é aquilo que você aposta, é aquilo que você está achando que vai acontecer. Pois é, prepare que o conceito de probabilidade não está longe do conceito de porcentagem. Só que no conceito de porcentagem, quando eu me refiro a x por cento, eu estou me referindo a x dividido por 100. Em relação ao conceito de probabilidade, A diferença entre eles é que na porcentagem, o nosso universo é dividido em 100 partes. E na probabilidade, o nosso universo é dividido de acordo com o tamanho do evento, ou de acordo com o tamanho daquilo que nós estamos estudando, perfeito? Às vezes a mega-senda, por exemplo, tem 50.063.860 possibilidades. Então o espaço amostral é maior, perfeito? Bom, agora na prática, os dois acabam acontecendo da mesma forma. Por exemplo, um dos mandamentos centrais da probabilidade é que a probabilidade sempre é um número entre 0 e 1. Por quê? Porque toda probabilidade é sempre maior que 0% e menor do que 100%. Ou seja, quando ele coloca um, ele naturalmente também está falando do outro, direta ou indiretamente. Essas conexões é que muitas vezes a gente não consegue perceber quando vai estudar em separados conteúdos, tá? Agora perceba, também é totalmente possível você transformar uma probabilidade em porcentagem. Afinal de contas, se é um número entre 0 e 1, ao multiplicar por 100, eu estarei colocando em porcentagem, perfeito? Vou resolver agora umas questões e eu quero que você perceba o quanto esses dois conteúdos andam juntos, tá? Mas é aquele meu pedido de sempre. Para o vídeo, tenta resolver e depois assista a comentário, beleza? Vamos lá. Primeira questão já vai aparecer na tela pra você. Olha só. Suponha que todas as denúncias de crime, 20% resultam em prisões. De todas as prisões, 30% vão a julgamento. E dos casos de julgamento, 40% dos acusados são considerados culpados. Pergunta. Qual a probabilidade de que uma denúncia resulte em condenação? Então, vamos lá. Repare. Eu quero fazer a denúncia, perfeito? Dessa denúncia, ele vai ter que ser preso e depois ele vai a julgamento e depois de ir a julgamento ainda tem uma porcentagem menor que é condenado ou considerado culpado. No mundo da análise combinatória e da probabilidade tem um outro detalhe que eu falo sempre aqui no programa que é o seguinte. O uso da palavra ou confere a operação de soma e o uso da palavra e confere a operação de multiplicação. Então, vamos lá. Ele precisa primeiro ir preso e depois que ele for preso ele precisa ser julgado. Depois que ele é julgado, aí sim ele é considerado, ele é condenado e considerado culpado. Perfeito? Vamos lá. Nas denúncias de crime, quantos vão presos mesmo? 20% Então, a probabilidade de escolher um preso é de 20%. Beleza? Dentro desses 20%, 30% vão a julgamento. Então, 30 sobre 100. Perfeito? E desses 30%, 40 são considerados culpados. Então, aí está. Esse é um cálculo que pode cair lá na aula de probabilidade, de porcentagem, desculpe, dizendo assim, calcule 20% de 30% de 40%. Pode tranquilamente ser essa questão. Aqui está caindo como probabilidade. Perfeito? Vamos voltar aqui e vamos continuando. Olha só. Agora vai ficar aqui, 20. Eu posso tirar um zero de cada um. E aí vou multiplicar frações. Lembra como é que multiplica frações? Você multiplica os de cima e os de baixo. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Embaixo, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Fazendo essa continha, dá 0,024. Número decimal. Número decimal, quando multiplica por 100, vira porcentagem. Ou seja, o número de pessoas que são condenadas e são culpas, são condenadas e consideradas culpadas, de toda a galera, é 2,4%. Perfeito? Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá, de novo. Para o vídeo e tenta resolver. Olha só. Próxima questão diz o seguinte. Um cantor decide compor uma música para homenagear duas pessoas. O nome das pessoas homenageadas é escolhido aleatoriamente em uma lista de 14 nomes masculinos e 16 nomes femininos, todos diferentes. Pergunta. Portanto, qual é a probabilidade que o nome dos escolhidos sejam ambos masculinos? Então, vamos lá. Eu quero que o primeiro nome seja um nome masculino e o segundo nome também seja masculino. Perceba. No universo de nomes masculinos são 14. Na hora que você vai tomar a primeira decisão, a tua lista tem 30 nomes disponíveis. E depois que você tomar a primeira decisão por um nome masculino, a segunda decisão também será por um nome masculino. Então, eu terei 13 nomes masculinos no universo de 29 números agora. Repare que a conta ficou um pouco mais chata, porque agora eu tenho que fazer 14 vezes 13 e deixa o resultado 182. E no denominador, o nosso espaço amostral é 30 vezes o 29. 30 vezes o 29 deixa como resultado 870. Então, as chances que eu tenho são de 182 no universo de 870. Fazendo a divisão de um pelo outro, nós chegamos ao resultado que é 0,29. Ou seja, 20,9%. Não se esqueça, o número decimal, para ele virar porcentagem, basta você multiplicar por 100. Porcento, multiplicação por 100. Perfeito? 20,9 é mais do que 20. Vamos voltar para a alternativa ali. É mais do que 20, menos que 22,5. Está lá o resultado na letra B. Maravilha? Para o vídeo agora, para a gente fechar esse programa, vamos lá para a terceira questão. Isso aqui é um pouquinho mais difícil, hein? Vamos lá. Próxima questão vai aparecer na tela. Durante o verão, em certa localidade, a chance de chuva à noite é de 30%. Repare o seguinte. Quando eu falo que a chance de chuva é de 30%, naturalmente, eu também estou falando qual é a chance de não chover. Porque no mundo da probabilidade é assim. A probabilidade de acontecer o evento, mais a probabilidade de não acontecer o evento, na 100%. Muito bem. Sabe-se que o assalto à mão armada ocorre em noites chuvosas com 40% de chance. Então, vamos lá. Está chovendo, a chance de você ser assaltado é de 40%. Muito bem. A chance de ter um assalto. A chance de não ter um assalto, então, é de 60%. Daí não acontece o assalto. Muito bem. Já em noites sem chuvas, a probabilidade é de 60%. Então, nas noites de chuva, sem chuva, desculpa, a chance de você ser assaltado é de 60%. E, naturalmente, a chance de você não ser assaltado é de 40%. Não se esqueça, no mundo da probabilidade é assim. A probabilidade de acontecer, mais a probabilidade de não acontecer, dá o 100%. Perfeito? Muito bem. Ele termina na última linha dizendo assim. Se um assalto à mão armada ocorreu em uma noite de verão, qual a probabilidade de ter chovido? Então, peraí. Eu sei agora que teve um assalto. Você teve um assalto? Então, eu vou olhar no mundo do assalto. Olha lá. 40% de 30% ou o assalto aconteceu numa noite sem chuva. 60% de 70%. Confere? Então, o nosso assalto pode ter ocorrido numa noite de chuva, que é 40% de 30%, 0,4, 40% vezes 0,3. Ou, numa noite sem chuva, 60%, 0,6, de 70%, que é 0,7. 4 vezes 3 é 12 e 6 vezes 7 dá 42. Então, nós ficamos com 0,12 mais 0,42, que dá um total de 0,54. Então, a probabilidade de ocorrer um assalto é de 54%, 0,54. Dentro do universo do que a gente já sabe que aconteceu um assalto, ele quer saber se estava chovendo. Bom, a chance de estar chovendo é de 0,12. 0,12 dividido em 0,54. Ou, se você preferir, 12 dividido por 54, que dá, basicamente, 0,2222222, que é a mesma coisa que 22,2%. Está aí o resultado que aparece na letra A. Maravilha? Legal? Quer desenvolver mais? Quer aprender mais sobre esses conteúdos? Quer praticar mais esses problemas? Não deixe de conhecer o Aprova Questões. Lá nós temos centenas, milhares de questões resolvidas sobre esses assuntos. E muitas eu também tenho o privilégio de estar lá resolvendo. Legal? Na semana que vem, voltamos mais uma vez. Desejo aí uma ótima, abençoada semana para todo mundo. Fique com Deus. Deixe sua curtida, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida. O próximo programa pode ser o seu. Tá bom? Fique com Deus. Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.